É uma moto de Aevo do Vitão, linda né bicho. Vem pra casa. No trânsito desse o cara tem que entrar com força, porque é rápido. Viu? 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 Tchau. Tchau. Vai vir umas novidades aí da Sheryl. Só que daqui a uns dois meses pra frente ainda. Talvez antes. A farol dela é alto pra caramba, bicho. O cara, eu uso os dois faróis, eu uso o farol alto, né, então, pra ela ficar com os dois faróis acesos, né. Cara, que legal, bicho, a temperatura tá ótima hoje, vinte e poucos graus, muito bom. Sei nem que hora é essa. O teu celular de cabeça pra baixo, seis e cinco, coxa, seis e cinquenta e sete, ainda tá claro, véi. É, começou a virar, já já vai entrar o horário de verão, aí vai ficar massa, bicho. E aí a gente aproveita mais o dia, a luz do dia, né. Eu sou um cara diurno, véi, então, o dia pra mim é massa, bicho. Não gosto muito da noite, não. Noite pra mim é pra dormir, descansar. Não tô criticando quem gosta da noite, não, véi. A minha mulher mesmo, puta merda, se pudesse, ela vivia a noite. Eu adoro a noite, tá acordada de madrugada, tá doido, bicho. Eu tenho que evitar correr mais, porque a polícia tá foda, bicho. Sou recorregada de madrugada, tá doido, bichoklos, bicho, National de Dam Cosic. Me motoriza o perfeito, bicho. E aí a metida doida ao redor olha, é, año. Sim conjunto... Tchau, tchau. Então, quanto mais a gente entrar na linha, melhor. Vou ficar atrás de um caminhonete é de sacanagem, né bicho? Tchau, tchau. Tchau. Ai meu Deus do céu, o povo deve ficar doido com o barulho de escape, bicho. A gente vai com a jodela aberta. Eita. É uma bicha perra, meu irmão. É que vocês não tem noção do quanto... Vocês não tem noção do quanto berra. Tem que estar... Tchau. Tchau. Eu não gosto de andar... Em trânsito, velho. Perto dos carros, bicho. Os caras fazem muita merda. Então você... Com a moto pertinho desses caras que não sabem andar é foda, bicho. Quero agradecer a Saulo aí pelo dia massa aí que a gente passou. Saulo e o Rogério também estavam na padaria. Ficou legal. E o Vitão agora, final da... Da noite. Bom papo. É sempre bom ter os amigos por perto, bicho. Assim pra... Esparecer a cabeça. Hangout. O famoso Hangout. Tchau.